Aonde vocês estão indo? Também quero ir Conto tudo pra mamãe E quero ver vocês sair Eu prometo, se tiver chato Não vou pedir nenhuma vez pra voltar Se eu não for com vocês, vou começar a gritar Quero passear Sozinho não vou ficar Quero passear Sozinho não vou ficar Eu não O que vocês estão comendo? Também quero um Eu não empresto a minha bola E quero ver vocês jogar E lá no campo, se tiver outra Quando a partida estiver pra começar Eu dou um bico na bola E mando lá pro quintal Daquele homem que gosta de xingar Se ele fica nervoso, ele corre atrás Eu dou um bico na bola E mando lá Eu dou um bico na bola E mando lá Quero passear Sozinho não vou ficar Quero passear Sozinho não vou ficar O que vocês estão olhando? Também quero ver Isso não é livro de escola Tô vendo a cara dos bobão Já sei, mulher pelada Não adianta se esconder que eu vou atrás Se eu não for com vocês, vou começar a gritar Quero passear Sozinho não vou ficar 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 Aonde vocês estão indo? Também quero ir Conto tudo pra mamãe e quero ver vocês sair Eu prometo, se tiver chato Não vou pedir nenhuma vez pra voltar Se eu não for com vocês, vou começar a gritar Quero passear Sozinho não vou ficar Quero passear Sozinho não vou ficar Quero passear Quero passear Quero passear Sozinho não vou ficar Chega!